Lula gera revolta ao condenar Israel. Lula diz que as ações de Israel são insanas, é isso mesmo, ele escolhe sempre o outro lado. E isso é muito perigoso para o Brasil, porque agora nós conseguimos ver quem realmente são os neonazistas, que sempre se falava no Brasil. Mourão surpreende e ele quer um projeto de anistia. Vou explicar para você o que seria essa anistia, que iria soltar todos os que foram presos, que de acordo com os petistas, são terroristas. Mas o pessoal do Hamas não é terrorista para petista, é uma senhora de 86 anos que estava com a Bíblia na mão. Mas aquele pessoal do Hamas que entraram de paraquedas e fizeram o que fizeram, são revolucionários, são guerreiros, são pessoas que estão lutando para libertar a Palestina e etc. Terroristas são uma senhora de 86 anos, de acordo com eles. E aqui nos Estados Unidos, os republicanos dizem ter a prova, o batom na cueca, de que Biden está envolvido em corrupção. Então vamos falar tudo isso aqui rápido, lembrando a você que todos os dias, às 20 horas, estamos juntos para fazer um estilo de jornal, mostrando a notícia do Brasil e do mundo para você. Então entenda o que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa, todo dia às 20 horas estamos juntos. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque vamos falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é muito importante saber, porque você tem a visão do que acontece aqui nos Estados Unidos também. Vamos aqui à matéria do Lula. O Lula falando um montão de besteira. O Lula aparece pela primeira vez depois da cirurgia. O morto ressuscitou. Vamos ver aí o morto falando. Só para lembrar, ele diz que a Bolsa Família completa 20 anos. Primeiro, que a Bolsa Família nunca foi uma criação do Lula, já é uma mentira, porque ele induz as pessoas a acreditarem que ele criou a Bolsa Família. Mentira. Segundo, que saiu agora a pesquisa, foi ontem, nós falamos para você, que 9 de cada 10 pessoas dizem que o Brasil piora, que o Brasil está no caminho errado. E muitas dessas pessoas não têm comida em casa. Então, entendam o que está acontecendo. E muitas das pessoas que recebiam Bolsa Família na época do Bolsonaro não recebem mais. Ou seja, foram cortadas. Então, você vê que o negócio piora e piora muito. Piora e piora muito. Até mesmo o Radar agora começa a dizer que está com medinho da economia. Oh, o Radar está com medinho. Vamos voltar aqui para ver o homem que fez plástica. É isso que a gente vê no Brasil. A pessoa está passando fome, o povo não tem trabalho, o Brasil está sendo destruído e ele fazendo plástica para ver se muda a cara dele. Inacreditável. Vamos lá. Ele está dizendo as pessoas que morreram na faixa de Gaza. Mas ele não menciona quantas morreram do lado de Israel. Ele tenta fazer uma comparação que é incomparável. O que a esquerda maldita tenta fazer? A maldita esquerda tenta dizer que um grupo terrorista é igual a um país democrático. É isso que eles tentam falar. Eles tentam fazer a mesma comparação. Que um grupo terrorista, eles, é a mesma coisa que um país democrático. Ou seja, eles querem dizer que quando um grupo terrorista diz que o hospital foi atingido por Israel, que nós temos que acreditar no que eles dizem. Então isso é tipo, por exemplo, você acreditar em bandido. É você acreditar no mal. O que nós, pessoas que pensam, pessoas que olham, sabem o que está acontecendo, fazemos. Nós sabemos que Israel é um país democrático. E nós sabemos que Hamas é uma organização terrorista. Então o que a gente faz? A gente não escuta o que Hamas diz, nós ouvimos o que Israel diz, e nós queremos que Israel investigue as coisas que estão sendo faladas. É assim que funciona. O mundo de pessoas que não estão ainda manipulados pelo sistema. É bem simples assim. Eles não. Eles querem igualar e dizer que nós temos que começar de um pressuposto que os dois são iguais. Não são, nunca serão. Grupos terroristas não é igual a um país, democraticamente, quando tem seu presidente eleito, tudo isso. Não há essa comparação. Então você não dá ouvidos o que diz Hamas. Muitas das coisas que eles dizem, nós sabemos que é mentira e é comprovado. Mas o Lula, você vê que não tem preocupação com Israel. Na resolução da ONU, ele nunca diz que Israel tem o direito de se defender. Então ele acha que Israel tem que ser atacado, sentar e simplesmente aceitar o fato de que eles não podem fazer nada. O que o Lula não entende, o que nós entendemos, é que isso é uma guerra. E na guerra, infelizmente, inocentes irão morrer. Mas essas 1.500 crianças que ele dizem, que ninguém sabe se é verdade, porque é ele que está dizendo, eles se morrerem, morrem por causa do Hamas. O Hamas é o culpado. O culpado não é Israel. O culpado é Hamas. Por que o Hamas não deixa as pessoas saírem? Por que o Hamas não se entrega? Por que o Hamas não entrega as pessoas que são de refém? Por que não acontece isso? Então em nenhum momento você vê o Lula atacando o Hamas. Sempre é. Ele fala um pouquinho mal do Hamas e muito mal de Israel. Sempre assim. E como ele vê que as pessoas estão pulando do barco, as pessoas que estavam no muro, o nojinho estético do Bolsonaro começa a criticá-lo, ele já começa querendo mudar um pouquinho para enganar esses trouxas que antes já tinham sido enganados. Porque eu digo para você, uma pessoa que é analista político, ele diz que eu votei no Lula como tal do Caio Blender, ele diz que ele votou no Lula, mas que agora não volta mais no Lula. Ele foi enganadinho. Você vê, ô Caio, pelo amor de Deus, você se diz um analista político, cara estudado, e você foi enganado pelo Lula? Porra, mano, você estava onde durante todo o governo do Lula? Você nunca viu que a Dilma queria sentar com o ISIS para conversar? Você acha que o Lula é diferente? Você não sabe que o PT é comandado por Lula? Diferente do PL, que Bolsonaro está no PL, mas o Bolsonaro não comanda no PL, vários deputados do PL fazem coisas diferentes, o PT, todos fazem igual, todos seguem a orientação do Lula. quando o PT diz que já é genocida, o Lula concorda, porque eles não falariam isso se não fosse do Lula. Tudo que sai do PT vem do Lula. As pessoas têm que entender isso. E essa é a diferença. Vamos lá. Não pediu para o Hamas fazer o ato de loucura, mas também não estão se levantando contra Hamas. As pessoas estão indo na rua e sendo do lado de Hamas. Por exemplo, o que é a nossa briga? Nós sabemos que na Palestina nós temos muitas pessoas inocentes, muitas crianças. O problema é essas pessoas não se levantam contra o Hamas. Aí você fala, Fábio, mas na Palestina, se eles se levantarem, serão presos, serão mortos? Verdade. E as pessoas que estão manifestando aqui nas universidades dos Estados Unidos? Por que eles não se levantam contra Hamas? Por que estão se levantando contra Israel? É isso que a gente para e pensa assim, peraí, o cara está indo na universidade, as melhores universidades do mundo, como Harvard, onde as mentes mais brilhantes do mundo, Harvard. Aí o cara vai e pega uma faixa dizendo que é pró-Hamas. Falei, cara, você é a universidade mais brilhante ou é a universidade com os mais idiotas do mundo? Porque o que vocês deveriam estar fazendo, e aí teria todo o nosso apoio, é ser pró-Palestina. E ir para cima de Hamas. A manifestação, o processo, todo o processo da manifestação deveria ser nós somos pró-Palestina contra Hamas. Nós somos pró-Palestina, pró-Israel contra Hamas. O inimigo tem que ser definido como Hamas. E os amigos tem que ser definidos como Israel e palestinos. Porque os palestinos do bem estão com Israel. Israel está com os palestinos do bem. Só que você tem que tirar o jogo do trigo. Tem que tirar, eliminar os terroristas. E é isso que esse imbecil, o ressuscitou agora, não entende. atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma da insana e matasse eles. Israel, imagina, só uma insana. Eles que não tem nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver. Aqueles que querem brincar. Aqueles que não tiveram o direito de ser criança. É um imbecil. É um imbecil. E é triste ver que nós temos um presidente tão idiota. Hoje, nós começamos a ver claramente. As pessoas que estavam no muro hoje começam a ver o que é o neonazismo. Hoje, essas pessoas começam a ver que, eu falei para você no dia de ontem, todas as pessoas que são pró-Ramas são de esquerda. Nem todas as pessoas de esquerda são pró-Ramas. Mas todas que são pró-Ramas são de esquerda. E você viu isso em manifestações no mundo todo. Não são pessoas que estão manifestando pró-Palestino. São pessoas que manifestam contra Israel. Porque eles são pró-Ramas. Esse é o problema. Então, nós temos que ter a capacidade, claramente a esquerda não tem, de entender isso. Um protesto da direita, o que nós queremos? Nós queremos. Nós somos pró-Israel, pró-Palestina, contra Hamas. Quem é o inimigo? Claro, Hamas. Quem é o culpado de inocentes está morrendo dos dois lados? Hamas. Hamas. Hamas é o culpado de judeus morrer e palestinos morrer. Eles são os culpados. Estão querendo mandar ajuda agora? Se mandam ajuda, o que vai acontecer? Eles vão roubar a ajuda. porque o Hamas é isso. Parecido com petista. É muito interessante. Vamos lá. E aí nós temos aqui o caso do... Falar um pouco da anistia. Muitas pessoas não estão entendendo o que é uma anistia. E nós precisamos tentar ajudá-los aí a entender essa questão da anistia. E também vamos falar sobre os Estados Unidos, que é interessante. Vamos lá. Mourão apresenta projeto para anistiar condenados pelo 8 de janeiro. Fábio, como assim vai ser uma anistia? O que é assim? Cara, vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Anistia é como se você pega uma data, por exemplo, você começa a data do 20... janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Essa lei, esses crimes não existem. Então você apaga, você apaga aquele crime daquela data. Então, se uma pessoa cometeu o crime naquela data, ele é automaticamente absolvido. Por quê? Porque aquele crime não existiu naquela data. É como se fosse um perdão. É como se fosse um perdão. É como se você apagasse a ficha das pessoas. Então, a proposta é muito simples. Ele quer... O problema aqui é o seguinte. É que a palavra anistia está sendo mal usada. Porque a palavra anistia seria usada para em caso de crime. Essas pessoas não cometeram crime. Porque o que o Mourão está querendo fazer é separar as pessoas que quebraram as coisas, as pessoas que realmente cometeram crimes, porque, entenda, no 8 de janeiro houve pessoas que cometeram crimes. As pessoas que invadiram, quebraram, isso é crime tipificado. Nunca deveriam pegar 10, 14, 18 anos de cadeia, mas deveriam pegar dois meses, três meses de um trabalho voluntário, alguma coisa assim. Um tapa na mão, basicamente. Então, isso aí, o Xandão é um exagero, uma loucura de um cara que é um narcisista que simplesmente quer prender todo mundo e deu a louca nele. Deu a louca nele, pensa que é o dono do Brasil, ele pensa que é o dono do mundo e ele quer fazer essa loucura toda. Então, não deveriam ser nem presos, deveriam ter algum tipo de trabalho voluntário, limpar a rua, pintar umas escolas e isso deveria ser para pagar isso, tá? Então, essas pessoas cometeram um crime, os que invadiram e os que quebraram. Mas muitas dessas pessoas que estão presas nunca invadiram nem quebraram, estavam ali. Então, anistia seriam para essas pessoas, mas essas pessoas nunca cometeram um crime. Então, como é que você faz uma anistia para alguém que nunca cometeu um crime? Então, o nome está sendo usado esse porque precisamos fazer emergência, precisamos salvar essas pessoas, precisamos tirar essas pessoas da cadeia, precisamos ajudar essas pessoas, então precisa alguma coisa. Então, que use esse nome, mas em real não deveria ser esse nome, deveria ser um outro nome dado para uma pessoa que está sendo presa de maneira injusta, porque eles não veriam ser presos. Então, basicamente é isso que o Mourão está tentando fazer, nós precisamos apoiar os deputados e senadores para isso, porque claramente vai passar no Senado ou tomara que passe no Senado, depois isso tem que passar na Câmara dos Deputados. Então, temos que apoiar os senadores, envolver os senadores, pedir que eles votem em nosso favor. Então, isso seria importante, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar trabalhar para levantar isso aí. Então, é isso, basicamente, todas as pessoas que estavam presas, que não entraram e não apedrejaram, seriam soltas, teriam a ficha limpa de agora em diante. Então, basicamente, é isso que as pessoas deveriam fazer. Vamos começar, então, um giro de notícia para a gente entender tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá. Resposta de Israel ao terrorismo do Hamas é insana, diz Lula. Esse tipo de fala causou problema na Colômbia e está causando problema no Brasil. Já tem várias pessoas vendo os sentimentos neonazistas que existem hoje na esquerda brasileira e isso é um problema muito sério, porque eles acusavam a direita e hoje nós vemos a esquerda fazendo isso. Muito sério o Lula sendo esse boçal. Pela primeira vez o Lula aparece depois da cirurgia e a plástica dele. O morto ressuscitou. Vamos lá. Hamas diz ter liberado duas reféns norte-americanas. De fato, está confirmado. Israel recebeu as duas reféns e está na base americana já nesse momento, desculpa, base israelita nesse momento já tem se encontrado com seus familiares. Então, de fato, devolveram. E aí estão as coisas. Fábio, por que o Israel não invade de uma vez Gaza? Primeiro que você sabe que é uma situação muito complicada a fazê-lo. Muitos inocentes irão morrer por essa guerra. Então, Israel tem que esperar até o momento certo. E o que Israel está fazendo é negociando. Lembrando a você que várias lideranças do Hamas já foram mortas pelo Israel. Justiça está sendo feita. Cada um desses terroristas que morrem é a justiça sendo feita. Então, Israel tinha um plano de entrar esse plano tem que ser revisto a cada minuto. Ontem eu falei para vocês, hoje de manhã, desculpa, os Estados Unidos conseguiu interceptar três mísseis, mísseis gigantes, porque era um mísseo que ia viajar dois mil quilômetros. Então, mísseis gigantes que os Estados Unidos interceptou. Ou seja, tem que ser um trabalho em conjunto. E Israel não está trabalhando sozinho. Israel está trabalhando junto com os Estados Unidos para ter uma... resolver esse problema. Então, Israel agora está vendo o quê? Hamas devolveu esses reféns. O Hamas está querendo ter uma visão do mundo de que eles são bonzinhos. Não, são monstros malignos que têm que ser exterminados da terra. Eles não estão entregando esses reféns porque são bonzinhos. Eles estão entregando esses reféns porque eles querem fazer uma comoção no mundo a pensarem que eles prestam. Basicamente, é isso. É preciso tirar voto de bolos em São Paulo, diz Valdemar Costa Neto. Se a direita quiser tirar voto de bolos, é simplesmente a direita mostrar que o PSOL é aliado a Hamas e começar a mostrar isso cada vez mais. Eles não chamam Hamas de terrorista, ele não tem capacidade de chamar Hamas de terrorista e o povo de São Paulo, ainda que caem para a esquerda, não irão aceitar esse tipo de falácia da extrema esquerda. A direita tem que mostrar que bolo pertence a uma extrema esquerda, porque esse extremismo não é aceito em São Paulo. Então, essa é a tática para a gente ganhar em São Paulo. Corte Internacional fará visita ao Brasil na segunda-feira. Ué, o Lula diz que nem sabe o que é Corte Internacional. Vai fazer o que? O Lula não conhece? O Lula nunca ouviu dizer? O Lula nunca ouviu falar? Lembra disso? Que a Corte Internacional Lula falou que não existe? Nunca ouviu falar? É um maluco, né, rapaz? Vamos lá, vamos lá. Gaza não receberá ajuda humanitária nessa sexta-feira. Ajuda era para chegar hoje? Não chegou hoje porque é muito complicado fazer tudo isso, né? Bolsonaro é recebido por multidão em Belém. Você vê o próprio Jornal de Esquerda agora dizendo que Bolsonaro foi recebido com multidão. Quer dizer, o jornal começa a falar a verdade. Vamos lá. Guerras para os Estados Unidos são apenas negócio, diz Rússia. Rússia, né, que tem um ditador como presidente, ele se aproveita nesse momento e tenta manipular brasileiros. Vários brasileiros foram manipulados de que Putin era bonzinho. O nosso canal, graças a Deus, nós conseguimos abrir a mente de muitas pessoas que hoje entendem que o Putin é igual o Hamas. É a mesma coisa. É um terrorista que está invadindo países democráticos. É basicamente isso. hoje mesmo, me desculpa, ontem, o Biden disse que Putin é igual o Hamas. São dois países terroristas que invadem democracias e nós temos que lutar contra eles. E aquela coisa, eu não gosto do Biden, acredito que o Biden é um corrupto, acredito que muito disso está acontecendo por culpa do Biden, porque ele é um incapacitado, mas nesse momento o Biden está fazendo um excelente trabalho nessa guerra. Se nós não somos como petistas, incapacitados de fazer uma análise. Nós não somos como petistas que mesmo quando alguém faça algo bom, a gente critica porque ele é do outro time. Não somos assim. O petista não consegue dizer uma coisa boa que Bolsonaro fez. O petista não consegue dizer uma coisa ruim que Lula fez. Isso é fanatismo político. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que são fanáticos petistas. Não tem diferença de um fanático religioso para um fanático político. O fanático político é aquele que não consegue ver nada de errado no seu político ou não consegue ver nada de bom no outro político. É impossível uma pessoa não fizer nada de errado ou uma pessoa não fizer nada certo. É impossível. Entendeu? Todo ser humano comete erro, mas todo ser humano também comete acertos. Então o Biden está cometendo acertos. O Biden está fazendo certinho agora. E eu não sou um petista para dizer que quando o Biden acerta ele não acerta. Eu tenho que dizer que o Biden está acertando. Muitas pessoas estão pensando que esse míssel que os Estados Unidos derrubou vindo de Iêmen é uma escalada. Não é uma escalada. Essa coisa que o Biden fez com a marinha americana fez é uma diminuída. Ele está melhorando a situação. porque lembra daquele ditado que eu repito sempre. Se você quer paz prepare-se para a guerra. Aquilo ali é uma demonstração de que os Estados Unidos estão preparados para uma guerra. Quando você está preparado para uma guerra é onde acontece paz. Entendeu? Então aquilo ali não é uma escalada para a terceira guerra. Ao contrário. Aquilo ali é um freio para que não haja uma terceira guerra. Essas ações dos Estados Unidos é para botar todos os países ali na parede para que eles não comecem uma terceira guerra. pode acontecer agora do Hezbollah estar atacando Israel e Hezbollah ser atacado por Israel. Aí a gente pode ter um conflito entre a Líbia que está ali do lado mas isso também não seria uma escalada para a terceira guerra. É um degrau mas ainda não estará lá. Tá bom? Então entenda a jogada. Israel anuncia a evacuação de cidade próxima do Líbano. Por quê? Porque ali está Hezbollah Hezbollah ainda não ataca 100%. Eles mandaram alguns mísseis mas nada de um ataque total porque Hezbollah sabe que se eles entrarem em uma o próprio Israel vai atacar o Líbano e Líbano não quer ser atacado por Israel. Líbano já falou que não tem nada a ver com esse negócio então Israel precisa que Líbano dê conta do Hezbollah. Então é isso que está acontecendo então o Hezbollah está calculando o que vai acontecer. Harvard perde apoio de bilionários após carta pró-Palestina. Sensacional. O que eu estou vendo nos Estados Unidos? Várias pessoas sendo mandadas embora. Várias pessoas sendo mandadas embora. várias escolas perdendo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas mesmo de esquerda não aceitam essa ignorância. O que o cara eu não consigo entender. Como eu falei para vocês. As escolas de pessoas mais brilhantes do mundo e as pessoas sendo então idiotas. A gente vai falar depois disso. Mas muita gente perdendo trabalho muita gente perdendo dinheiro muita gente sendo jogada fora. Tem aquela várias pessoas que estão fazendo isso por terem sido estúpidas. a Planalto divulga a primeira foto em close de Lula pós-plásticas nas pálperas. Está aí. O Lula de antes e Lula de depois. O nosso presidente do Brasil fazendo plástica. Enquanto o negro está passando fome não tem trabalho o desemprego está aí ele fazendo plástica. É mole? É um narcisista. É isso que ele é. Um narcisista. Vamos lá. Xi Jinping se encontra com Lira e fala em sinergia com o Brasil. Então você vê o poder que tem a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara se encontra com o Xi. Uma coisa assim fortíssima. Isso não quer dizer que Lira é comunista. Tá, pessoal? Não quer dizer se encontrar com o Xi. Bolsonaro se encontra com o Xi. Trump se encontra com o Xi. Todos políticos têm que se encontrar e fazer política. Você tem que observar o que está acontecendo nisso. Não caia. O OCDE critica a decisão de Toffoli de anular provas ao Bradesco. Claro, o Brasil virou uma vergonha internacional. O Brasil virou uma vergonha e OCDE disse que Brasil não é um país que realmente pune os corruptos. Ah, sério? Isso é novidade para vocês? Quem é que é o presidente do Brasil hoje? Se houvesse punição a corruptos, Lula nunca teria sido presidente. Marinho critica Conselho de Segurança da ONU e veto dos Estados Unidos. Claro, porque o Marinho está do outro lado. Marinho torce contra. Ele não entende. Ele está contra os Estados Unidos, contra Israel. Só que ele não pode dizer abertamente. Mas se ele está pé da vida porque o que aconteceu então ele está contra. Ele está contra o veto então ele está contra os Estados Unidos. Engraçado que a representante americana ali é uma mulher negra. Então não tem como eles dizerem vai chegar o esquerdista. Não, porque eles são esses colonialistas, imperialistas, brancos, brancos. Não, é uma mulher negra. É uma mulher negra. Então não tem nem como vocês falarem esse monte de asneira que é um imperialismo branco. Não é? Não tem nem como. Ficam tudo quebrados, não sabem nem o que falar. Pacheco recua e diz que PEC que limita a STF não será acelerada. Ele já vai recuando. A gente precisa falar sobre isso. precisamos pressionar o Senado para passar essas PECs que venham frear, cortar as asas dos urbus. Vamos lá. Embaixador da Coreia do Sul viraliza cantar Raça Negra em festival. Sensacional, interessante. Vamos lá. STF admite erro material em sentença de Moraes para condenar preso dia 8. Cara, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes cometeu vários erros. Você não precisa ser advogado, juiz, você não precisa ser nada. Você precisa só ver que Alexandre de Moraes está jogando todo mundo no mesmo balde e está querendo prender as pessoas sem nenhuma prova. Não tem prova. Várias pessoas ali não têm prova. Se estava dentro, estava fora. Cadê o DNA? Cadê a prova que realmente o seu José estava lá dentro? Como é que você consegue provar isso? Não consegue. Então é problemático. A mensagem de Bolsonaro em apoio ao Neymar após lesão. Cara, as pessoas tudo querem jogar na política. Tem que apoiar o Neymar. É uma lesão triste que Deus abençoe o cara. Crise prévia. O PIB indica queda de 0,77. Pior que o esperado. Olha aí começando o governo Lula a tremer na base. Porque você sabe, uma coisa é as cagadas que Lula está fazendo. Umas coisas é as cagadas que Lula está falando. Outra coisa é quando começar a chegar no bolso da população brasileira. Um caos financeiro seria a queda do Lula. Desepenho da economia brasileira de agosto acende alerta e aponta especialistas. Está apontando o bolso de cada brasileiro. Desculpa porque uma das gigantes produtoras de carne dos Estados Unidos está apostando em investimento em proteína de insetos. Putz grilo, mano. Eu não sei que desgraça de gente que vai comer inseto, mas eu estou fora. Eu estou fora. Beleza. Mas é aquela coisa. Você tem que entender que a diferença da esquerda e da direita é bem simples. Se eu sou um vegetariano, eu estou cagando se você come carne ou não. Se um esquerdista é vegetariano, ele não quer que você coma carne. Se eu, de direita, sou um vegano, não importa se você come ovo, se você come carne, se você come o que você quiser. Se um esquerdista é vegano, ele proíbe você de comer carne ou qualquer coisa, qualquer proteína animal, porque tem que ser igual a ele. Então, esse que é o problema. Esse é o problema. Se um cara da direita ele é pró-arma, ele não proíbe você de comprar ou obriga você a comprar uma arma. Compra quem quer. Você é contra o armamento, não compra uma arma. Já o esquerdista que é contra o armamento, ele quer proibir todo mundo de comprar armas. Então, essa é a diferença base da esquerda e direita. A esquerda, ele quer que você seja como ele é. A direita, quer que você seja como você quer ser. Você seja o que você quer ser. Quer ser um esquerdista? Seja. Quer comer carne? Coma. Quer ser um vegano? Seja vegano. Quer ser vegetariano? Seja vegetariano. Seja o que você quer ser, cara. Entendeu? Essa é a diferença básica da direita e a esquerda. Aí você entende. Quer comer inseto? Come. Não tenho nada contra. Ah, Fábio, eu acho errado isso. Eles vendem... Não, eu não acho nada de errado. O cara quer vender inseto? Tem alguém comendo inseto? Venda. Coma, brother. Pode comer. Não tenho crítica nenhuma a você. Militares têm sinal verde para invadir Gaza, diz ministro de Israel. Bom, essa aqui, a gente tem que segurar ainda. Não saiu nos Estados Unidos. São matérias que saiu no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos não está nada confirmado de que eles têm sinal verde ainda para entrar, tá? O Israel... Fábio, por que Israel não entrou ainda? Porque Israel está negociando com os Estados Unidos. Estados Unidos está segurando na retaguarda, Estados Unidos está preparando ali para ver se ninguém vai invadir. O perigo é Israel invadir Gaza e aí Hezbollah tenta invadir Israel. Então, os Estados Unidos têm que se preparar para qualquer tentativa de invasão de Hezbollah ou do Irã e Estados Unidos está preparado para proteger a retaguarda de Israel. Então, isso tem que ser combinado. Por isso que ainda não houve uma invasão. Porque, certamente, entrar em Gaza é a última coisa que Israel quer fazer. O que Israel quer é liberar os reféns e prender e eliminar Hamas. Mas, entrar é muito complicado porque tem muita gente inocente. Ações contra Lula e Alckmin são rejeitadas no TSE por unanimidade. Bom, eu fiz o vídeo para você, falei que se eu era uma palhaçada, nada ia dar. Muitas pessoas me criticaram, dizendo, não é isso, vai dar assim, o Lula vai ser preso, não é isso, não é isso, não é isso. Está aí. Todo mundo sabia. Quer dizer, a pessoa que achava que o TSE iria caçar a chapa de Lula e de Alckmin, porra, você está de sacanagem comigo. Desculpa. Hamas releases dois rossos. Então, está aqui, matéria nos Estados Unidos mostrando que essas duas foram liberadas por Hamas. Então, a mãe e a filha foram libertas. Enfim, já falamos. Vamos lá. Olha aqui, republicanos revelam 200 mil dólares diretamente num cheque pessoal de James Biden para Joe Biden. E eles dizem que é uma evidência de que Biden está num esquema de corrupção. Então, o que os republicanos estão dizendo, aqui está o cheque, eles mostram o cheque, dizem que esse cheque é o batom na cueca, é a prova que Biden recebeu dinheiro nas transações envolvidas na corrupção. Ou seja, o que eles dizem é que os filhos do Biden, o Hunter Biden, no caso, usava o seu pai para fazer negociações e para ganhar dinheiro, para ganhar posições, e dava parte desse dinheiro para o Biden. Então, agora, dizem eles ter os cheques de 200 mil dólares para mostrar. Dizem eles que é o batom na cueca. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se isso realmente são provas ou saber o que está por trás. Israel divulga manual de Os Termos encontrado em corpos de combatentes do Hamas que instruem os homens armados a matar o problema para criar caos, bem como a violência e o terrorismo. Então, o pessoal do Hamas aqui está uma cópia da foto que falava para, dava instrução para os animais, para os terroristas criar terror. E assim mesmo, a esquerda continua dizendo que não são terroristas. Só a esquerda extremista brasileira mesmo para falar umas asneiras dessa. Mas isso aí é bom para a direita porque quem está no muro acorda e vê que realmente se você vota para o Lula você está do lado errado da história. Os eleitores republicanos favorecem maciçamente o envio de dinheiro de ajuda a Israel sobre a Ucrânia de acordo com pesquisas do Delimel. Bom, eu também prefiro mandar dinheiro para Israel do que para a Ucrânia sem dúvida. Dinheiro tem sido enviado para a Ucrânia faz muito tempo. Então, essa pesquisa diz que a maioria dos republicanos eles preferem mandar dinheiro para Israel do que para a Ucrânia. O que você acha? Você prefere mandar dinheiro para Israel ou para a Ucrânia? Vai mandar dinheiro para os dois lados. mas se você tivesse que mandar só para um para onde você acharia? E aqui está a matéria. Aqui está a pesquisa mostrando isso. Aqui está, por exemplo, republicano 40% teria que prioritizar a Israel. 32% deveria prioritizar os dois. 16% não deveria mandar dinheiro para ninguém. E 3% não sabia. Aqui está independentes. 16% dos independentes isso aqui serão republicanos. Republicanos 40% diz que não mandaria para Israel em vez de Ucrânia. 32% dos republicanos dizem deveria mandar dinheiro para os dois. 16% falaram que não mandaria dinheiro para nenhum dos dois. E 3% deveria mandar dinheiro só para a Ucrânia e 9% não sabe. Dos independentes 16% para Israel 34% para os dois 19% para nenhum dos dois 15% só para a Ucrânia não para Israel e 16% não sabiam. Democratas 4% para Israel em vez da Ucrânia 53% para os dois 11% não deveria suportar ninguém 22% para a Ucrânia mas não para Israel 10% não sabem. E aí você vê os outros homem mulher e tudo isso acontecendo aí. Aqui está. As pessoas deveriam prioritizar Israel e Ucrânia igualmente aí os Estados Unidos igualmente 39% prioritar Israel sobre a Ucrânia 20% deveria prioritizar Ucrânia sobre Israel não nenhum dos dois 16% a Ucrânia sobre Israel 14% não sei 12% Então está aí tudo você entendeu agora o que está acontecendo nos estates que está acontecendo no Brasil vamos tentar fazer todas as noites às 20 horas um tipo estilo jornal não somente falar de assuntos que estão acontecendo mas também dar um giro de notícia para vocês saber realmente tudo acontecendo no Brasil e no mundo tá bom? Deus abençoe vocês vejo vocês às 6 da manhã começando o dia com o pé direito tá? Então começamos com o pé direito e terminamos agora a noite com o pé direito boa noite tchau tchau vejo vocês amanhã um abraço